Vão sair para pescar Eu vou levar as minhas mãos Para as águas fundas do mar Hoje a noite não morar Sem ter preto da saudade E sem vontade de casar As férias não vou cumprir Vão sair para pescar Eu vou deixar as minhas mãos Nas águas fundas do mar Hoje a noite não morar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar Calça nova de pescado Paletó de linho branco E até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sobre o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco De rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Palça nova de pescado Paletó de linho branco E até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sobre o meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e franco Um sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Aquela estrela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Aquela estrela Vida, vento, vela, leva-me Daqui Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento, vela, leva-me Vida, vento